Nicolás, Nicolás, Nick, irmão, por favor, acorda. Fala pra lá. Sério, Nico, Nico, acorda. Que que foi? Acorda, eu escutei barulho lá embaixo. Que barulho lá embaixo, velho? Meu quarto é perto de lá, tô escutando muito barulho, como se tivesse alguém. Então vai lá, velho, vai lá. Não, Nicolás, você é o adulto da casa. Meu pai, meu pai, meu mãe, não tô aqui, esqueceu que eles foram dormir lá no sítio? Por favor, acorda, Nicolás, só tá você de responsável. Você tá acordando pra ir lá embaixo? Nicolás, é sério, Nicolás. Tem alguém lá embaixo? Não. Vai acordar sim, Nicolás. Ah, então tá bom? Eu vou dormir aqui com você. Não, tô bom. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo, toma. Toma seu boné, arruma, coloca seu negócio. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, ai. É sério? Nossa, o boné aqui também, ó. Ah, eu vou descer. Nossa, o que foi, velho? Olha a hora que você tá me fazendo descer. Nossa, olha. Não sei se que tem irmão mais nova, velho. Vocês são bem corajosos. Agora eu vou ouvir um barulho que acende as luzes tudo. Acende a luz aí, Pedro. Vou acender essas luzes aqui de fora também, porque vai ajudar a gente a achar alguma coisa. Vamos lá, aonde que você ouviu o barulho, velho? Eu acendi todas as luzes que dava pra acender e a gente não achou nada até agora. Acho que dá pra ter irmão mais não, velho. Toda hora ele tem pesadelo e fica fazendo eu ir. Dessa vez você passou dos limites, porque olha onde é que você tá fazendo a gente ir a essa hora. Você não confia em mim, né, velho? Eu vou na frente, porque agora me deu até vontade. Olha, já tá tão escuro que eu mal te vejo. Eu tenho que iluminar aqui. Esse Pedro, velho, toda vez ele faz isso. Toda vez. Tem que ver o dia que ele fez xixi na cama. Ai, que bom. O que é que você acha que é, mano? Deve ser algum bicho que passou aqui. Deve ser bicho, sabe por quê? Aqui de noite passa gambá, velho. Ou então o limão que caiu. Inclusive, galera, eu tô doando o Pedro. Eu já não aguento mais ele. Mano, deve ser algum quartinho, algum gambá, algum esquilo, algum macaco. É, tem um monte de bicho. Sério? É, olha você, por exemplo. Ainda bem que eu não aguento. Nada aqui, cara. Só o peso mesmo pra me fazer acordar essa hora e vir ficar aqui andando. Olha, tem um cano aqui. O que é isso, cara? Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ter um cano, cara. Tem um cano aqui aleatório. Mas deixa eu continuar. Pedro, Pedro. Sai pra lá. Sai pra lá. Gente, tem alguém? Eu vou fazer silêncio. Não. Eu vou fazer silêncio e sair daqui com calma. Eu vou fazer silêncio e ir de costa. Que? Eu vou fazer silêncio e ir de costa. É verdade. E se eu for um dos meninos fazendo trollagem com a gente? Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Tô gravando. É o Paulo. É o Paulo voando a gente. Sabe por quê? Hoje a gente gravou e eu não vi o Paulinho indo embora. Mas o Paulinho, cara, que ele foi embora. Ele foi embora 4 horas da tarde. Puxa aí, ó. Ele deve estar de costa. Paulinho. E nós fomos. Corre! Corre! Pedro, esconde! Pedro, esconde! Pra cá! Pedro! Pedro, vem, 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 vem! Pedro, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Você viu o que eu vi? Fecha a porta. Fecha a porta. Pra que eu assisti todas as músicas? Pra gravar todo o carro lá fora. Calma. Pra onde você tinha corrido? Você não viu pra onde? Meu nome, meu irmão, esse quarto. Aí eu voltei assim. Aí ele tava de costas pra mim. Aí eu driblei. Aí eu vi. Aí eu caí aqui e vi. Essa parte eu vi. Eles estão correndo atrás de mim muito rápido. Eu quase caí lá embaixo no jardim. Só acho que ele meio que continuou reto. Vamos tentar achar ele. Mano, você tá com o telefone aí? Eu tô. Aff, velho. A gente tem que ligar pra alguém, mano. Ai, eu avisei ele ainda. Gente, a gente ligou todas as luzes possíveis. Velho, eu não sei o que é esse cara. Ele já apareceu aqui antes. Eu não sei se ele é ladrão. Eu não sei se ele é ladrão. Olha lá. Ele não viu a gente vindo pra cá. Aqui vai ser o nosso refúgio, tá? Porque aqui dá pra gente trancar. Vem, vem, vem. Olha lá, pera. Ele viu. Pedro, entra. 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 Eu vou desvistar ele. Vai, vai, vai. Pedro. Vai, vai atrás. Pedro, vem cair. Vem cair, Pedro. Ele vai atacar o Pedro. Posso fazer alguma coisa? Tranca a porta. Eu preciso resgatar ele, cara. Eu já sei. Eu consigo pular a piscina. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar ele pra vir pra cá. Quando ele vier, eu pulo e consigo escapar dele. Eu vou me juntar ao Pedro. Porque lá a gente consegue fazer alguma coisa juntos. Ei. Olha eu aqui. Sozinho. Vem. Vem, você não é o brabo? É. Usa essa máscara. Pedro, eu tô indo. Vai, vai, vai. Ele tá vindo, ele tá vindo. Veja, 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 veja. Droga. Droga. O que a gente passa? O que a gente passa? Velho. Tá vendo? Caraca, velho. O que a gente faz agora? Eu não sei. Eu não sei se ele é ladrão. Eu não sei se ele é um hater. Eu não sei se ele é um maluco que tá invadindo a casa do povo. Sabe por quê? Eu fiquei sabendo que tem mais gente doida aqui invadindo outras casas. Do visto ele sumiu. Pedro. Vamos lá fora? Vamos. Primeiro, pera, 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 pera. Vou apagar a luz. Pronto. Vai, devagar. Você primeiro. Parece que ele tá trocando de roupa. Não, não. Pedro. Volta aqui. Volta aqui. Parece que ele tá trocando de roupa. Se a gente conseguisse tirar a máscara dele pra descobrir quem é e acabar com isso logo, velho. Gente, eu acho que ele não sabe porque a gente saiu lá do banheiro. Nem eu, nem o Pedro. O que é? Pedro, cuidado se ele te pega aí, velho. Cadê ele? Velho, sinceramente, não faço ideia de ele estar. Falei nada com nada, né? Mas é isso. Não tô entendendo nada. Então vamos já ficar perto da porta. Quando ele sair, ele já puxou a máscara ali. Tô dentro daquele negocinho ali. Cadê aquele banheiro? Então vamos lá atacar ele. Bora. Me espera. Aqui que ele tá. Vixe, ele tá ouvindo. Vai, vai. Vai, vai. Ataca! 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 Tenta tirar a máscara! Tira a máscara! Tira a máscara! Você não tirou a máscara! Você não tirou a máscara! Volta, meu banheiro! O que foi lá? Velho, você tá maluco, velho? Agora que você enreceu ele mesmo. Eu não sei o que ele vai fazer afora, velho. A gente já tacou ele. Agora já era, velho. Pode esperar pelo pior. Não sei onde ele tá, não vai, Nicky. Tá com chave de carro, velho, que ele pega, sei lá. Você tá com ele. Ele tá com o filho aqui comigo. Cuidado. Você tá com o filho, velho. Ele deve estar furioso agora. Agora a gente tem que fugir daqui antes que ele pega o brilhador. Vem comigo. E se ele pegar você, eu vou ficar sozinho? Eu não vou te dar chá sobre o brilhador. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não. Ele deve estar lá dentro. Ah! Vem comigo! Não! Vem comigo! Não! 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 Ah, chave do carro! Ele pegou a chão do carro! Não! Ele pegou a chão do carro! Escorreguei! Não! Ele tá roubando o carro! Ah! Não! Por favor! Por favor! Por favor!